A chance de sucesso do seu e-commerce pode aumentar bastante se você tiver algumas ferramentas que são fundamentais para a estruturação do negócio em si, como é que você faz para estruturar o negócio. Nesse momento eu gravei a aula onde eu falo sobre modelagem de negócio usando o quadro de modelo de negócio, que é o Canvas, e é uma forma de você estruturar todos os principais pontos e aspectos do seu negócio que você precisa realmente dar atenção, efetivamente dar atenção. Para quem fez o Canvas, que é o quadro de modelo de negócio, o Canvas é como se fosse um plano de negócio simplificado, resumindo bem aqui o assunto, mas o Canvas te ajuda a estruturar o seu negócio. Depois que você faz o Canvas, qual seria o próximo passo de quem fez o Canvas? O próximo passo seria a criação do plano de ação. O que é o plano de ação? São exatamente as etapas que você precisa cumprir, aquilo que você tem que dar atenção, dando realmente uma identificação do que precisa ser feito, dizendo quem vai fazer, se tiver algum tipo de custo, qual seria esse custo, qual data vai ser feito, por que isso vai ser feito e como vai ser feito. Aqui no canal também tem o vídeo, tem planilhas gratuitas para você baixar, que eu explico como desenvolver um plano de ação 5W2H. Se você quiser aprofundar, não vou detalhar isso aqui nessa live não, só estou dizendo para você que é o próximo passo, mas se você quiser saber, eu tenho vídeo aqui. Caso você não ache também, deixe aí no chat ou nos comentários desse vídeo, que eu boto aí o link do vídeo para você poder assistir aí como criar um plano de ação. Então você fez o Canvas e aí para não ficar ali estático, o plano de ação é o que realmente vai fazer você sair do mundo das ideias para o mundo material, para você materializar essas ideias e o seu começo e começar a faturar. Quando você monta, depois que você monta o Canva, é você estabelecer quais são os fatores críticos de sucesso do seu negócio. E aí como você tem o Canvas ali pronto, com todas as áreas ali, financeiro, pessoas, pessoas, parcerias, tudo o que você precisa fazer, às vezes você olha para aquilo ali e fala, Paulo, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer isso tudo aqui. Então você tem o plano de ação, mas você também pode fazer o seguinte, analisar realmente quais são os fatores críticos de sucesso. O que você fizer, uma coisa, duas, o máximo três coisas, se você der atenção nesse mês, nesse trimestre, nesse semestre, nesse ano, você estabelece isso e dá atenção para essas três coisas. E isso aí vai alavancar o seu negócio, que realmente você está precisando. É claro que para você identificar os fatores críticos de sucesso, o Canvas vai poder te ajudar, ele vai te dar um direcionamento. Se você já está desenvolvendo o seu e-commerce, também deixe aí nos comentários esse vídeo. Paulo, eu já tenho um e-commerce, mas eu gostaria de vender mais. Ou, Paulo, eu gostaria de fazer, eu tenho uma empresa, eu gostaria de vender os produtos da minha empresa no e-commerce, mas eu não sei por onde começar. Eu não tenho empresa nenhuma, mas eu gostaria de vender online. Estou precisando ganhar dinheiro e aí queria vender online. Deixa nos comentários a sua situação, até para mim poder entender melhor e dar um direcionamento nos conteúdos que eu estou desenvolvendo. Isso me ajuda a te ajudar. A minha ideia é você que está me assistindo, se beneficiar com o conteúdo que eu estou gerando. Por hoje é só isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, envie esse vídeo aí para os seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para todos aqueles amigos que estão querendo realmente aprender mais sobre e-commerce, ter mais resultados no e-commerce, esse curso gratuito de e-commerce para iniciantes. Um grande abraço. Sucesso! Tchau!